Um casal de irmãos de 20 e 18 anos foi brutalmente agredido com golpes de cabo de vassoura após uma confusão numa boate no bairro Liberdade, em Porto Velho. Segundo a polícia, após a confusão na boate, Jefferson, o irmão mais velho, interceptou o carro do suspeito e passou a bater no veículo com um capacete. Foi aí que ele desceu do carro com um cabo de vassoura e atingiu Jefferson com vários golpes na cabeça até o rapaz cair. A irmã dele, identificada como Juliana, tentou intervir, mas também foi agredida. Em estado grave, Jefferson foi socorrido e trazido para o pronto-socorro João Paulo II. A irmã de Jefferson foi socorrida e levada para a policlínica Ana Adelaide. O suspeito fugiu. A polícia civil investiga o caso.